Aera! Está gravando? Estou! Olha! Dois sacos de cimento para nós deixar o concreto bem forte. Agora é só fazer a maceira encher. Jacó Profissional. Depois eu vou chamar vocês, Jacó, para nós fazer essa escada aqui. É, depois eu vou te chamar. Para nós fazer uma coluna embaixo, duas colunas para se sustentar, né? Lá no fundo. Na próxima vez que ele vier, né? Porque na próxima vez que ele vier também, vai vir o menino lá. É, porque ele vai levantar mais paredes, né? Que ele só podia levantar mais paredes se tivesse com as colunas cheias, né? Ok. Vamos botar simbretifico